Olha, a gente tá aqui na imobiliária Juliana Imóveis, que fica aqui no Fazendinha, porém, também abrange todos os bairros de Curitiba, pra dizer pra você que você pode confiar nessa imobiliária pra você alugar, vender ou até mesmo comprar um imóvel. Pode ser residencial, empresarial e também um terreno, né, Lidiane? Exatamente. Um excelente terreno no sítio cercado, próximo ao seteiro do Atlético, 144 metros quadrados pra você construir o imóvel dos seus sonhos, né? Esse condomínio, ele oferece interfone, portaria 24 horas, playground... Uma estrutura completa. Exatamente. E o valor excelente, né? Quanto? R$ 88 mil quitado ou entrada de R$ 45 mil mais parcelas de R$ 468,16. R$ 468 pra você pagar por mês, pra você comprar um terreno, pra você construir sua casa, vale a pena, né? Vale a pena também você conhecer essa empresa que tem toda a estrutura pro cliente, certo? Exatamente. Vamos passar o endereço? Vamos. Rua General Potiguara, número 2781. Anota o telefone também. 3022-6971. E claro que tem o site. julianainmóveis.com.br Ficou a dica.